Opa, tudo bem? Agora a gente vai pegar o formulário que a gente escreveu no último vídeo e vai escrever um pouco de CSS, tá? Vou deixar mais boniquinho isso aqui. Então, vamos lá! Primeira coisa que eu quero fazer dentro das labels aqui, eu tenho aqui o nome, o e-mail, etc. A própria label escrita, né? Eu vou colocar isso aqui num give, desse jeito assim. E aí vai ter gente que vai argumentar que o certo, ele escreveu o give fora, a label dentro, o input não estar dentro da label e usar um atributo for para apontar o input, né? Na verdade, não, viu, cara? Os dois jeitos estão certos, ok? Dá uma lida na documentação do HTML e você vai ver que esse jeito aqui é semântico, correto e perfeitamente aceitável, ok? Fazer desse jeito aqui. E aí fazendo assim. Agora a gente vai escrever CSS. Pestos. E aí E aí E aí Eu poderia pegar esses buttons aqui e colocar sempre dentro de um nave, desse jeito. Que aí vai ficar mais fácil de eu formatar, vamos fazer assim, dentro do div form, nave, vai ter display flex, e dentro do div form, o button, vai ter flex1. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dentro do div form, o input, e dentro do div form, o select, vão ter largura de 100%. Tá lá, largura de 100%. O div form... Vai ter uma largura máxima, para não prejudicar a leitura ali. E a label vai ter margem de 10 pixels e zero. Não vai funcionar, se ela não for um bloco. Que bom, acho que estou achando que é pouco. Assim, o input vai ter font size um pouco maior, assim como o botão. Tá aí, agora tem um formulário aí para eu preencher. Legal, muito bom, muito bom. Agora, a gente tem que criar as regras de validação desse negócio aqui. Porque quando a gente for validar... Porque quando a gente for validar... Então, vamos lá. Esse aqui é type email... Required True. Required True. Esse aqui é Required True. Esse aqui é Required True. Assim. Eu venho aqui, digito alguma coisa... Saio do campo... E deixa eu testar. Aham, que legal! Eu consigo setar aqui o Port Validity. Olha aí, que legal! Muito bom! Pô, desculpa, eu não aumentei a fonte aqui do console, né? Você tem a galera usando aí no celular. E Validity retorna um Validity State. Tem um monte de propriedades aqui. Tem um monte de propriedades aqui. O que mais? Validation Message. Ah, que espetáculo! Se eu venho aqui e digito alguma coisa... Ela vem vazia. Show! Muito bom! Quer dizer, eu posso usar a própria validação do HTML... Para entender se os campos foram preenchidos ou não. Muito bem! Então, aqui a gente vai fazer assim. Na hora que o cidadão clicar... A gente vai fazer... Chamar o método PageOne. E aí, vamos começar a escrever aqui. E é aqui nesse método PageOne que eu vou testar as validações. É isso que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? E aí, que você tá achando dúvidas, perguntas... Deixa comentário aí pra gente saber, beleza? Valeu! Tchau, tchau!